Lava do Cumbre Vieja chega a outra parte do mar, veja La Palma antes e depois da erupção do vulcão. Olá pessoal, vamos a mais informações e atualizações sobre La Palma e o vulcão Cumbre Vieja. Nesta terça-feira, um dos fluxos de lava do vulcão de La Palma caiu na praia de Los Guires, no município de Tazacorte. Pode ser o início de uma nova faixa se continuar a avançar, ou pode tornar-se um prolongamento da primeira, porque esta nova lava que cai da falésia está localizada a poucos metros do primeiro delta. Do outro lado está a água que caiu na velha faixa do vulcão San Juan. É uma área entre riachos que estava praticamente perdida, há bananeiras e alguns prédios que ruíram. Também está sendo gerado outra nova coluna de gases que deverá ser vigiada. O mar fica a cerca de 30 metros de distância. É o único fluxo de lava que teve um avanço nas últimas horas. O vulcão continua a emitir lava que circula principalmente por tubos. Embora o número de terremotos tenha diminuído, isso não significa necessariamente um fim próximo de suas atividades, afirmam os especialistas. São mais de 50 dias de atividade do vulcão em La Palma. Nesse período as mudanças na ilha são nítidas. Nessa imagem gráfica, é possível ver o antes, e o depois, das áreas afetadas pela lava do vulcão Cumbre Vieja. Já são mil hectares atingidos. Quase 3 mil edificações destruídas. Com certeza La Palma nunca mais será a mesma. Vamos ficar de olho em mais notícias, mais novidades eu trarei no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.